O cara bateu no Flávio, o Muge demais do cara. Igual foi lá e deu um quenio ali. Mas que bambu aqui é bichinho, velho. E dava bangusagem. Galera, galera, estamos aqui ao vivo da República Democrática do Congo. No YouTube Spaces do Congo. No lado do estádio do Mazembe. Cede... Oh, é, 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 é. Corta pro cara do Mazembe. Que diabo. Quando ele fez um gol no Inter. Ele dançando com a bunda no chão. Assim, ele fez um gol no Inter. Ele fez um gol no Inter. Eu era goleiro, eu era goleiro. E aqui, direto, da África. Nosso primeiro vídeo gravado na África, em Kinshasa. Essa é a capital da República Democrática do Congo. Cara, esse é um bom vídeo também. Vai lá, prossegue. Ah, duelo de capitais? É não, só tu. Todos nós contra tu. Pode ser, pode ser. E hoje nós vamos explicar algumas gírias utilizadas por nós, integrantes da Fresno. Também ex-integrantes da banda. São gírias que circulam entre a banda e a equipe. E quer começar com a primeira? Se tu não conhece as gírias, tu não tem como acompanhar uma conversa nossa. Não tem. Posso dar o primeiro exemplo? Eu vou dar o primeiro exemplo. Vai, cara. Uma vez a gente tava com a banda e o pessoal da equipe, não lembro quem mais, e o Lucas chegou e contou assim, muito feliz. Galera, queimei um Xbox. Vai a galera, pá, que merda, né, velho? Puta que pariu, olha o prejuízo. E ele felizaço. Agora, dê o contexto, por favor. Queimar significa comprar. No dicionário? No dicionário da Fresno. Só que é comprar assim, num sentido de... Não, comprei uma coisa que é foda. É uma coisa ousada, né? É uma coisa ousada, assim ó. Meu, queimei um Xbox, ou queimei um Split. Ou no caso do Mario, queimei dois Frappuccino de 700ml. Queimei o quarto monitor pra jogar avião. É, mano. Queimei um 32 sozinho. No carro. Ó, ó, ó. Outra gíria. 32. 32. Vamos para a gíria número 2. 32. Arroz com frango. E salada. 32. 32 nada mais é do que arroz, feijão, frango, batata frita e salada. Esse é o código na Lanchonete Souza. Escreve em cima. Nosso parceiro. Lanchonete Souza é nosso parceiro. Parceiro de anos, aí aparece um anos. Enfim, lá o número 32. Se você perde, me vê um 32. 32 vem exatamente nessa combinação de comidas que eu falei. Custou 21 reais. Já custou 14. E a gente brinca que o Vavo come 16. Que é a metade do 32. Isso é uma outra gíria. Isso me faz levar uma outra gíria que a gente usa principalmente com o Vavo, que é... Ah, meu, como tu é Flávio? E que tem até a música é... Flávio, Flávio é muito Flávio, Flávio é muito Flávio então. Deve ser mimo. Flávio, Flávio é muito Flávio, Flávio é muito Flávio, Flávio é Fabio. Hoverto, hoverto, hoverto. Não, comer sushi. Não, ir no Shopping Center. Não, agora só peço um 32 pra dividir por 2. Hoverto, hoverto. Bom, é isso. O cara Flávio... Deixa eu dar um exemplo de Flávio. Ô, Mário, tu foi Flávio hoje ali no restaurante aí. Eu fui pagar os almoços de todo mundo. Nossa, velho. Foi muito Flávio, né? Nossa, velho. A gente lá pra comeu. O Mário sentado assim, não vou beber nada não. Não vou beber nada, Mário. Beleza. Aí a gente comeu, bebeu e tal, não sei o que. Vamos pagar, vamos pagar. Almo? Ah, vou pegar o rango dos caras. Vamos pagar com o cartão do Fresno Incorporation. Só site, não sei o que lá. Aí o Mário, eu quero algo. Vou pegar algo. Que ca... Essa é a definição do Flávio. Pra economizar uma água. Aí eu falei, peraí, quase caiu o violão. É, o cara que corta... É o cara que pega co... Ele ainda falou assim, vou lá pegar um whisky, aí faz sentido. Que graça. O cara pega co... Dois reais, velho. É, o Flávio é o cara que pega... Pega Uber com código, BU, aquele mais barato, e toma duas águas do cara ainda. Tipo assim, isso é um cara Flávio, mano. Ou ele toma uma aguinha, ou ele nem tá com sede, mas ele toma porque ele vai ficar com sede depois. É, pega umas balas... Flávio também é o cara, por exemplo, que não empresta um instrumento. É. Porque ele tem tanto cuidado das coisas dele. É, Flávio é amplo, cara. Porque Flávio pode ser no sentido de ser meio egoísta também. Não, foda é o cara chegar agora, tipo, eu tive uma fagulha que veio assim, quem é o Flávio? Não desconhecemos. Isso aí é o Flávio. É o Flávio. Não existe o Flávio. Existe um Flávio. Entendeu? Aí talvez a gente possa pedir pro Bell mandar de celular mesmo, um vídeo dele dizendo quem é o Flávio. Ah, o Guerra trouxe gílias também pra banda aí, mano. Pacharami! O Guerra veio com o papo do Pacharas. O que que é um Pacharas? Defina um Pacharas, origem e definição. Primeiro, coloque o Pacharas numa frase. O cara é Pacharas, man. O cara é Pacharas. Não, eu vou falar a frase do Guerra. Não, não, vocês vão, eles botam dig, que eu não falo, que é Pacharas de teatro, man. Eu não falo assim, que nem o cara que fala, ele é de... Tu é de Recife, é? Eu faço, não, eu sou de Recife. Recife? Não. Tipo, Pacharas... Não, eu vou dar um exemplo teu, Guerra. Foi com o Julia em uma reunião com... Um Pacharas do teatro. É, viu? O cara é Pacharas, a casa do cara é Pacharas. Da onde vem a gíria e explique ela. Pacharas é o cacique, o cara, o... Ele não consegue achar uma outra palavra pra substituir o Pacharas. É, o Pacharas é o Pacharas, o Pacharas é o cara que é foda. É um fodão. É uma gíria que surgiu dentro da banda Vendo Ócio, né? Exatamente, os baianos trouxeram aí a parada. O cara é Pacharas. Põe a foto do Diego aqui, põe a foto do Diego. Ele é um Pacharas. Bota o Diego aqui. É, isso é Pacharas. Nossa melhor performance. É Pacharas, velho. Isso é Pacharas, velho. É, Pacharas. É, eu tô falando... Mas é isso. É, Pacharas. É, Pacharas. É, Pacharas. É o Pacharas, mas tu quer descrever alguém que é foda, fodão. Ele é assim, ó. E Pacharas é P-A-T-C-H. P-A-T-C-H-A-R-A-S. Pacharas. Pacharas. Às vezes é só um cara que é muito rico, assim, tá, mas o cara é Pacharas, né, mano? É. Mas normalmente é o cara que é o Pacharas de alguma área da vida, assim, ó. Meu, o cara é o Pacharas da cirurgia oftalmológica. O cara é o Pacharas, mano. A palavra perde o sentido, como fica falando muitas vezes, né? Pacharas. 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 O que mais temos de gíria? A Lombra. Ah, temos uma história curiosa sobre a Lombra, né, durante a gravação do Sol Mara Viva. Nossa. Era um período onde o Guerra falava a palavra Lombra 35 vezes por hora. E sempre a palavra que no disco, que foi um disco meio de... É que é a Lombra, né? Foi um disco que a gente foi compondo, finalizando a composição das músicas ali na hora mesmo. Na lombra, velho. Na lombra. Na lombra. Então tudo era lombra. Tudo era lombra, 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 lombra. Como vocês sabem... O disco devia ter sido lombra. Lombra. Como vocês sabem, o Emicida participou dessa música e... Foi uma lombra. A gente, quando compôs o Manifesto, a parte do meio da música era um silêncio para ele compor um rap em cima desse silêncio. Lombra. E quando ele veio com a letra da música, o que tinha na letra? Lombra. Menos é mais e o que segue a? Lombra. Sem que a gente nunca tenha falado de lombra, como o Emicida ele veio com a lombra. Não, aí a gente só fez assim. Ele falou da lombra. Ele ficou, era o estímulo. Tu filmou bem essa cara dele, que quando tu fizer essa cara, tu vai ter, tipo, câmera lenta, música. Tipo assim, ó. Aí, na hora que o cara soltou a lombra, assim, a gente... Isso é Deus, mãe. Isso é Deus, mãe. Foda é a gente tentando explicar uma lombra e só fala outras. É tipo, muita lombra na vibe foda. Do Pacharas, do Flávio. Vira um negócio sem fim, assim. Isso é um milagre. Mamãe! É Deus, mamãe! Então, a lombra é a brisa. O Paulista usa muito a brisa. É isso, é a brisa. É uma viagem, ó. Tá viajando, tá lombrando. Bangu, mano. O que é um cara que é bangu? Não é só... O bangu não é um cara que toca mal. Porque caras que tocam muito, algum instrumento, também pode ser um bangu. Claro, ele é o mais bangu, provavelmente. É o cara mais provável de ser o mais bangu. Tem a ver com mau gosto. É, mas tem a ver com, assim... O gosto é relativo, né? No fundo, no fundo, no fundo... Tem a ver com uma bangusagem, entendeu? O cara quer explicar o bagulho. Ser inferior... Tô tentando enchar... Não, não é, mas é inferior também, porque ele não é... É muito uma coisa muito tênue, assim. Tipo... É, mas usa-se bangu quando o cara... O meu, o cara foi lá dar uma canja com a gente, achei que o cara tocava muito. E o cara era um baita de um bangu, mano. O cara não conseguia pegar a nota, assim, errava tudo. Isso é um tipo de bangu. Aí tem aquele bangu, que é o contrário. Pô, o cara foi tocar a maré viva com a gente no baixo. Aí veio fazendo aquelas bangusagens. Que aí o cara vem fazendo uns slaps. Uns slaps. Uns slaps, impossível. Que não tinha nada a ver com a música. Slap é proibido. É crime. Não pode. Não pode. Proibido. Bangu automático. É bangu. O cara é slap... Bangu! Todo slapero... Todo slapero bangu, fala que curte Motown, Michael Jackson, Conta nos dedos quantos slaps tem. Tem um... Slaps pra você leigo é aquele baixista que... Em vez de ficar tum-dum-dum-dum-dum-dum, ele fica... Parece uma pipoca estourando no micro-ondas. Parece um carro capotando. É lá. Bangu! E aí, é uma banguzagem. Então, o bangu pode ser um cara que toca muito bem. Não é que você joga muito tecnicamente. Ele simplesmente não sobra... É um cara que dá preguiça, assim. Mas o cara que toca mal. Mas, assim, basicamente... Aí o cara, ironicamente, ele chama basicamente... O roqueiro, enfim, nós, assim... Ele chama basicamente todo mundo de bangu. Inclusive nós, nós mesmo. Aí tipo, vamos lá no show dos bangus descalendo lá, dos banguzagem. Todo mundo é bangu no fim das contas. Mas... Que é o lado carinhoso do bangu. É, que é tipo o bangu. Chega aí, pra se provocar. Assim, faz aquela banguzagem lá que tu tinha inventado. Bangu. Banguzão. Bangu, 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 bangu. Ou seja, não explicou nada. Porque bangu pode ser qualquer coisa. Mas é um jeito de dar uma depreciadinha num brother. O único que é o patiara, que é sempre o patiara. O resto pode ser qualquer coisa, um pouco, assim. Porque o Flávio também tem um celular carinhoso. E será que alguma mesma pessoa... Desafio. Desafio, acha uma pessoa que é patiaras, bangu e o Flávio ao mesmo tempo. Tu, velho. Não, não, não. Humberto Gessinger. Hã? Ele é o patiaras, que ele é o cara de engenheiros. Mas ele é bangu, porque ele usa um baixo de nove cordas. Mas o Bangu pode ser qualquer coisa. Ele é Flávio, porque ele tem cara de que não gasta muito nos picos. Acabou de inventar isso. Não corta o cabelo. Porque Bangu, todo mundo aqui é. Tipo assim... É. Mas aí o Flávio, Bangu e... E o patiara ao mesmo tempo. O Val. O Val é o patiara. O Val é o patiara. O Val é o patiara, velho. Patiara do quê? Patiara de... Canal do Basquete, lá. O Val é o patiara, velho. A gente tá aqui na Eslovênia por causa dele. Não, meu, esse aqui era na Pública Democrática do Congo. E tem uma gíria que é bem antiga e os fãs, eles usam muito, que é o mendigo e o agitado. E o mendigo agitado. E aí colou, e virou... Isso aqui, ó. Mendigo... Não tem mais hífen hoje em dia, né? Tá, na festa não tem. Tem hífen, bota o hífen. Não, o mendigo agitado. Porque começou, eram coisas do Bel também, gírias do Bel. Mas aí começou, tipo... Pô, vamos lá na festa tal. Ah, tô guji, tô mendigo. Tô guji também. Tem outras gírias. Mas é muitas gírias do Bel. Tem gírias demais do Bel. É que o mendigo pode ser o agitado ou o guji. É, mas normalmente o cara que é o mendigo agitado... Essa gíria não tem nenhuma definição. Inclusive no clipe de Desde Quando Você Se Foi, tem uma hora que a gente tá fazendo aquela dança aqui, assim, ó. É a dança do mendigo agitado. Mas o mendigo agitado é o mendigo que tá na farra e sai... É, o cara tá na farra e fala, assim, ó, eu tô mendigo agitado hoje. E aí, normalmente, fala assim, ó, vai ter uma festa lá, não sei o quê. Aí, antes do cara terminar de falar da festa, e é open bar, o cara já faz aqui... Já tem que fazer a dança do mendigo agitado, que é uma dança... É essa dança que esse cara tá muito mendigo e muito agitado. E no clipe tem a gente fazendo, ah, tem que voltar com isso aí, mano. Então, eu tava vendo que vai ter um jogo de basquete, que vai ter umas paradas muito baratas lá. Vai ter show da Laura Pausini e... Não, e tinha um exagero, né, que era tipo... Não, porque dava... Era um exagero, quanto mais abria a perna, mais agitado o mendigo estava. Depois a gente vai se lembrar de mais dias. Pode ter uma parte 2 desse vídeo. O vídeo vai ficar por aqui. Se tu quer se entrumar com a gente, é só chegar conjugando essas palavras corretamente. E é nóis. Então, ó... Assina o canal, dá o joinha, e logo mais tem mais. Compareçam aos shows, a partir do final de semana a gente tá de volta da África. É isso aí. Gareca? Girafa. Gareca, né? Diga aí, o cara. Diga aí. Ninguém vai me ouvir gritando... Se estamos muito distantes do que éramos antes de mudar... E aí